O senhor falou aí a questão desses carros. Eu, particularmente, percebo que a Prefeitura de Catingueira disponibiliza um carro direto para ir para João Pessoa, para Campina. Como é que o senhor está conseguindo administrar essas grandes viagens para lá e para cá, para lá e para cá? Olha, só Deus e eu que sabe como isso dá para fazer. Quando o saudoso Dão de Crandu era vivo, nós tínhamos cinco ambulâncias e rodava demais. Ele dizia, você não vai aguentar. E eu fui ficando com as ambulâncias, as ambulâncias foram rodando, rodando e passou os quatro anos. E eu consegui chegar até o fim. Depois, agora, mudou um pouco que acabou essa ambulância, como é que se chama? Ambulância, terapia, né? Hoje há uma mudança, né? A própria Anvisa, a que trata da saúde aí, proíbiu esse negócio de ambulância estar para lá e para cá. Hoje, você diminuiu muito, né? E a gente está fazendo com os carros, os 51, né? Rodando, né? Levando gente para fazer exame. Porque hoje, quem faz saúde no Brasil é prefeito. Está errado. Quem é para fazer saúde, a saúde do município, saúde feita pelo prefeito, é saúde básica. É aquela do saúde da família. Mas o governo do estado não cumpre a parte dele. O governo federal não cumpre a parte dele. Você vê aí, nós estamos há mais de anos sem ter cirurgia de catarata, sem ter cirurgia de estereotomia, cirurgia de mama. Olha, e se eu for contar aqui, são diversas situações que a gente vive hoje, em que o governo do estado não entra em acordo com o médico. Quando tudo parece que está devendo, o governo paga aí, o médico quer aumento. Quando o governo resolve com o aumento do médico, são outras entidades e aí está gerando uma bagunça grande. O certo é que nós estamos terminando o ano e eu tenho um problema seriíssimo com pessoas que precisam fazer cirurgias e não conseguem. Aí a gente fica mandando para as mãos pessoas, pagando, mesmo sem poder, mas pagando várias cirurgias. Cirurgia de tireoide, nós temos uma incidência muito grande em Catingueira de problema de tireoidismo. E a gente está fazendo aí com várias pessoas. E o caminho mais claro que tem para fazer é de uma pessoa, porque se consegue, com uma tabela lá dos médicos, consegue fazer mais barato, porque aqui fica muito caro. O governador Ricardo Coutinho tomou uma decisão muito sábia, quando proibiu aqui no hospital de Patos, os médicos daqui, fazer cirurgias, no próprio hospital e cobrar. Na maternidade e cobrar. Foi muito interessante. Isso aí é de se louvar. Mas, para acompanhar isso aí, teria que, ao proibir os médicos de fazer, aí colocar os médicos para fazer, pago pelo Estado. E isso aí está faltando. Já conversei com o diretor do Sexto Núcleo, Davi, já estive em evento em que o governador estava presente, não falei com o governador, mas falei com o secretário. É uma preocupação grande da gente, mas, infelizmente, a saúde no Brasil é um descaso muito grande, principalmente vindo do governo federal. É uma tristeza que o povo brasileiro não tenha uma melhor atenção na saúde. Prefeito, o senhor recentemente chegou de uma longa viagem de Brasília, acompanhou também a posse de caça. Como foi lá? O que é que o senhor trouxe de benefício para o município? Quais as novidades de sua viagem a Brasília? Olha, Brasília de hoje não é a de ontem. Eu já estive em Brasília, assim como outros prefeitos, e se empenhou muita coisa, e tinha muito recurso, e houve um aperto aí do governo federal no tocante à preocupação com essa crise mundial, mas a gente sempre tem aqueles canais, através de um deputado, através do senador, e está trazendo algumas coisas aí. Houve uma conquista muito grande de todos os municípios brasileiros, com relação a uma emenda popular que eles aprovaram agora, que todo município brasileiro tem direito a uma emenda popular. Essa emenda, quem define é a população. A gente já fez a nossa reunião em Catingueiras, e em Catingueira aprovou os impostos de saúde lá no assentamento Nossa Senhora Aparecida, onde foi encaminhado o projeto à Brasília. Uma emenda no valor de 300 mil. Todos os municípios com menos de 50 mil foram contemplados com essa emenda na saúde, o que vem já a melhorar. Ontem a gente já recebeu outro comunicado de que vamos receber um recurso para uma reforma de um posto de saúde, e nós vamos reformar o do Distrito de Itajubatiba, lá no lugar conhecido como Minha do Ouro. E a gente fez os contatos e conseguiu a liberação desses recursos que estavam truncados aí, como a conclusão do Centro de Esporte e Lazer, o Parque de Vaquejada, praças, etc. E a expectativa é boa com relação ao futuro, porque o ano que vem é um ano eleitoral, e a gente terá que ter esse recurso liberado já até o mês de junho, porque passou do mês de junho, só fica para depois da eleição. Então, a gente está otimista. E, estando lá em Brasília, Brasília coincidiu, a minha ida a Brasília coincidiu com a posse do senador Cássio Cunha Lima, que a gente votou lá, eu votei com Cássio e votei com o Wilson Santiago. O Wilson não ganhou, ganhou o Vitalzinho, a Paraíba está de parabéns pelo brilhante trabalho que o Vitalzinho está fazendo. Não só nessa questão dos rótulos, que ele deu um, digamos assim, um grande salto para o Brasil inteiro, ele fez um relatório de gente grande, um relatório, ele, da base do governo, mas mexer na carne não é fácil. E mexer lá no governo, tirar recursos do governo para dividir com os municípios, não é fácil. Está aí o Rio de Janeiro, e o Espírito Santo fazendo um trabalho muito grande para evitar que isso aconteça, mas está indo em votação. Amanhã, dia 30, está havendo a possibilidade de, está havendo uma movimentação de todos os prefeitos em Brasília. Infelizmente, eu não vou ter instalado, eu já estive recentemente, outros agora fazem esse trabalho, eu fiz quando foi no Senado, agora é na Câmara, outros vão estar lá fazendo. E, Vitalzinho, eu quero aqui dar meus parabéns, estive no seu gabinete, muito bem conduzido pelo assessor Marcos, e a Paraíba está bem, ele como presidente da Comissão de Orçamento, e povoando todos os municípios brasileiros com recursos, especialmente a Paraíba. Então, a Paraíba está bem representada com o senador Cícero Sena, estive com o senador Cícero, colocou emenda para o município de Catingueira para o próximo ano, o Cássio chegou agora, mas já está fazendo um trabalho, já a imprensa noticiou essa semana, que ele está conseguindo o que outros não conseguiram antes, que era unir a bancada da Paraíba em torno de grandes projetos para a Paraíba, e ele já fez essa primeira reunião, onde se contou com a presença do governador Ricardo Coutinho, com seu arquirrival Cícero Lucena, e com todos os deputados federais, com inserção da mãe de Vitalzinho, que estava viajando, mas os demais estavam presentes, e vão colocar obras estruturantes para a Paraíba, que essa briga existente na Paraíba só prejudicou o Estado, nós não temos grandes obras, a obra maior que nós temos aí e está em fase de conclusão é a duplicação da BR-101, e então a BR que vem de João Pessoa à Campina Grande, Floresta de Osópolis, quando a gente sabe que o Pernambuco está cheio de obras, o Ceará, o Rio Grande do Norte, então nós ficamos muito pobres dentro desses longos anos aí dessa briga política. mas agora a gente espera que novo tempo, estão aí diante de novos tempos, e que com certeza eles vão saber tirar o melhor e trazer para a Paraíba grandes obras, tanto para gerar emprego e renda para os paraibanos, quanto para o engrandecimento do Estado como um todo. Edvando, da última vez que a gente conversamos, a gente não chegamos a falar sobre o SAMU, mas qual é a sua avaliação desse tempo no SAMU, porque sábado você elogiou imensamente o SAMU de Catingueira na Rádio Cidade. Olha, eu elogiei o SAMU porque nessa ida Brasília, eu passei quatro dias em Brasília, e a saúde brasileira é um caos, e tudo é diferente em Brasília, foi a semana toda, se você ligar o rádio, é direto, o povo denunciando, na televisão, nos horários jornalísticos, é a todo momento questionando a péssima qualidade da saúde do Distrito Federal. Então, você vê os piores hospitais, o Hospital de Selândia, de Itaguatinga, da Samambaia, então, é uma loucura aquilo, são pessoas morrendo em fila, é gente que não consegue cirurgia, é gente que vai lá para pegar um atestado para levar para um trabalho, e acaba voltando para trabalhar, e não consegue ter um atestado, um método para lhe dar um atestado para entregar na empresa, e nós aqui estamos vivendo muito bem, eu estive agora recentemente em várias localidades da cidade, e conversava, e o que antes era uma reclamação, porque quando nós inauguramos o SAMU, nós acabamos com aquela questão de ter os carros vindo à noite para cá, e como a população estava muito acostumada a vir direto para o hospital, então, havia uma reclamação muito grande, eu lembro que um motorista lá, nosso amigo Tequinho, que chegou e disse, olha, você na próxima eleição, seus adversários não é seu vice-prefeito que é candidato, nem é o Hélio que disse que é candidato, seu maior adversário é o SAMU, porque o povo está acabando com você por conta do SAMU, porque não tem mais carro à noite para levar para o hospital, eu disse, não, mas isso aí é uma questão de acomodação, logo, logo a população vai ver que não há aquela necessidade, porque você sai daqui de carro para chegar lá no hospital e tomar uma dipirona, não é, tomar um soro e volta para casa, agora, o tempo que ele passa lá para tomar o soro, para ser atendido com tanta gente, não é, aquele sofrimento, aquela agonia e hoje com o SAMU mudou, eu mesmo estive há 15 dias acometido de uma dor muito grande, quase não assisti uma missa, com uma dor grande e quando saí da igreja fui para o SAMU, ligaram para o médico, o médico mandou aplicar lá uma injeção, se eu não melhorasse em duas horas, eu deveria procurar um médico, procurar vir ao hospital ou procurar outro outro tipo de atendimento, mas em menos de 40 minutos eu já não sentia dor alguma e foi lá em Catingueira, fui medicado, o SAMU é uma coisa excepcional, você tem o atendimento e tem logo a medicação, né, enquanto que você saía do município, saía de Catingueira, eu rodava 40 quilômetros, chegava no hospital, tomava aquele soro, o médico passava uma receita, você voltava, a maioria da população sem dinheiro, voltar para pedir a mim ou então arranjaria para comprar no outro dia aquela medicação. então hoje o SAMU de Catingueira está de parabéns, nós estamos de parabéns por ter uma base bonita, nossa base é uma base referência no estado da Paraíba, a base do SAMU de Catingueira, né, uma base muito bem localizada, né, central, na rua principal, ali na saída para Patos, e não é só Catingueira, mas eu estive com o pessoal de Igaraci, todo mundo satisfeito com o SAMU, porque não precisa mais estar vindo para Pinacó, para Patos, lá mesmo eles resolvem muita coisa, então eu acredito que agora com a implantação do SAMU em quase todos os municípios, o governo federal está dando um grande passo para desinchar, de certa forma, os ambulatórios dos hospitais. Prefeito, o senhor falou aí na questão do próximo ano eleitoral, como é que está a política hoje em Catingueira? Já lançou o candidato, quando é que vai lançar, quem é seu candidato, como é que está? Não, o meu candidato, eu tenho dito sempre, sempre que vou à rádio, dou entrevista, a pessoa, a preocupação, a pergunta-chave na política de quem é o candidato, eu não estou preocupado de forma alguma, eu confesso a você, a todos que estão nos assistindo, que eu não estou preocupado ainda com relação ao candidato, o candidato, eu já disse, em abril, nós vamos lançar um candidato, vai ser um candidato para ganhar as eleições, não é? E, hoje eu estou preocupado em trabalhar, eu acho que os frutos desse meu trabalho é que vai fazer com que a gente chegue em abril com um bom nome para disputar as eleições e vencê-las, não é? A gente já teve vários candidatos lançados cedo e foram queimados, recentemente, teve uma desistência aí do candidato, do pré-candidato Wellington Pires, não é? Eu estive com ele e ele me disse que ia voltar as suas baterias para o seu trabalho, as suas atividades lá em Jô Pessoa, que estavam um pouco abandonadas enquanto ele estava aqui e não estava conseguindo unir as oposições em torno do nome dele para ser candidato contra o meu candidato, já que eu não queria que ele fosse o meu candidato. Mas eu brincava, é meu amigo desde minha infância, e eu dizia a ele, não, rapaz, olha, eu estou morando sem pagar aluguel, aí tu quer que eu que eu coloque, que eu vá morar de aluguel e me dá a casa para tu morar de graça aqui, eu fazendo a comparação, lógico, com a prefeitura, mas isso era uma brincadeira. Mas é assim, a política, quando começa cedo, aí você não aguenta, não é? Não aguenta porque a necessidade da população é grande, o povo procura e você tem que ter sangue no olho e coragem para fazer. ou você tem ou você não vai. Então, lançar a candidatura cedo tem esse problema, porque ou você é rico demais para aguentar ou o pobre que não tem nada que também aguenta, né? Então, eu quero, com muita cautela, esperar o próximo ano chegar, os meses que vai chegando perto das convenções, a gente lança o candidato, mostra o trabalho que tem, as pessoas vão entender quando se lançar o candidato. Então, aí, esse será o momento. A partir de abril, a gente se discuta, hoje já se conversa muito, já conversei com várias pessoas, assim, conversei com, com o Didi Tidio Edo, conversei com o Edo, já conversei com Dona Zuila, recentemente, faz três dias, que eu tive, há três dias que quando eu estive em João Pessoa, na semana passada, eu já tinha conversado com Vivine Neigo, almocei com o Josivan, vereador, e estive com Dona Zuila, lá na casa dela, ela e o gênero dela, Zé Orlando, e a gente conversando e está tudo caminhando para uma boa convivência política, né? E a gente espera que isso aconteça e que a gente possa fazer uma campanha menos problemática como outras do passado. Recentemente, andam saindo muitas pesquisas na cidade, o que você acha disso? O que você tem a falar sobre isso? Olha, você veja bem, com relação à pesquisa, eu acredito muito em pesquisa, né? Eu não fiz política até hoje, desde quando eu mesmo sou candidato, naquela que Dão de Candu e Dona Zuila foi candidato e que eu apoiei, aí eu já passei a fazer pesquisa, né? Mas pesquisa não quer dizer resultado de eleição, pesquisa é o momento, né? Agora, é lógico que a gente vai vendo quando um candidato não consegue decolar, a pesquisa mostra isso, a pesquisa mostra isso, quando o candidato só, falando bem no popular, bem rasteiro, só esperneia, né? Fica ali esperneando por aí, não sai daquele cinco, seis, não chega a dez, é dali para baixo, e tem outros que está melhor na pesquisa, mas que quando começa a eleição, nós temos exemplos disso aqui, eu não vou citar nome, de candidatos que começam a campanha com 30%, com 30% e que terminam a campanha com 16%, com 18%, né? E outros que que larga com nove, dez, e vai a 30% e um, como foi o caso da Dona Zuila, quando eu disputei com a Dona Zuila, que não me apoiou, eu estava com 18%, Dona Zuila estava com nove, tinha outro candidato com mais de 30%, e eu cheguei a 47%, ganhei com 47%, e Dona Zuila perdeu em segundo com 31%, 32%, e o outro candidato ficou com menos de 18%. Então, a gente tem que ver isso, é muito bom acompanhar os momentos da política com pesquisa, mas não acreditando que aquela pesquisa por ser boa, por estar ótima, aí você também não precisa trabalhar. Eu acredito muito no trabalho, né? E as pesquisas são confundidas, isso é bom, você faz, a pesquisa é para você, é para o candidato, é para o chefe político, cada candidato, cada grupo político pode mandar fazer pesquisa, desde que guarde para se achar que há interesse a algumas pessoas do seu grupo, que não é nem interessante você se mostrar, porque as pessoas ficam empolgadas e vai conversar muito e às vezes atrapalha, né? Mas, existem outras pessoas que não fazem a pesquisa e para tumultuar a pesquisa jogam papel na rua, né? Mostrando que fulano tem tanto, falsificando, ele não tem conhecimento, você quer um exemplo claro de pesquisa e que o candidato fica naquela de recebe a pesquisa e lança um outro resultado, foi a de Maranhão, governador Zé Maranhão, as pesquisas que foram feitas davam vitória a Zé Maranhão, não é? Mas as pesquisas encomendadas por alguém de Zé Maranhão dava a Zé Maranhão, mas sabia-se que nos bastidores o pessoal de Ricardo fazendo pesquisa via o crescimento da candidatura de Ricardo Coutinho. Faltava cinco dias, menos de cinco dias e eu conversava com a com a prefeita de Emas Fernanda e ela dizia, Edvan, nós vamos ganhar a eleição. Ela votou em Ricardo, eu votei em Maranhão. Aí ela dizia, nós vamos ganhar a eleição. Saiu uma pesquisa agora, há um crescimento de Ricardo estrondoso nos últimos 15 dias e eu não acreditava porque as pesquisas que saíam na imprensa davam a vitória maciça a Zé Maranhão e até o próprio governador Zé Maranhão se enganou com aquilo. Acredito que até aqueles que faziam a sua campanha não disseram aí a veracidade das pesquisas. Então, o que as pesquisas retratavam naquela época, naquele período. Então, eu acredito muito em pesquisa. Acho que todo candidato deve fazer, até mesmo para ele ser candidato ou não ser candidato. Porque campanha é cara, campanha é muito cara, você tem exemplos de várias pessoas que acabaram com tudo que tinham em política e a gente tem que estar se norteando. Hoje, nenhum candidato pode se dar o luxo de dizer assim, não, eu vou fazer uma campanha e não tem uma base com relação à pesquisa. Mas essa de tumultuar a pesquisa, jogando papel, panfleto, para distorcer, isso já parte de quem não tem voto. Aí ele já, prevendo que saia uma pesquisa que ele não vai ter votação suficiente para aparecer para comunidade, para o município, para os seus eleitores, aí ele joga aquela pesquisa para tentar tumultuar e a coisa está errada. Como é que está a questão do seminário de agricultura familiar, que agora, dia 9 e 10, vai ser realizado em Olho d'Agua? O que é que o município de Catingueira está vendo aí para o próximo seminário que vai ser realizado em Olho d'Agua? Olha, foi um grande avanço, já falei de outras vezes aqui, agradecer a administração de Emas, da prefeita Fernanda, seu esposo Alexandre, que começaram com esse movimento e engajaram Catingueira em Olho d'Agua, nós fizemos, nós fomos sucesso, esperamos que em Olho d'Agua também seja, mas nós já acolhemos fruto disso, é tanto que nós já conseguimos 105 tanques rede a ser implantado no município, o governo federal do estado está dando uma atenção, já vai mandar o empreender para Iba para Catingueira essa semana e a gente está vendo aí que o município só tem mais dificuldade quando que um nido ele consegue sensibilizar mais os poderes públicos e com certeza a gente vai ter vai colher grandes frutos com o seminário da agricultura familiar. Edvan, como é que está a questão do conjunto João Félix de Souza que você recentemente entregou as casas, como é que está a questão da água lá que no início houve uns problemas por causa da energia e da água, como é que está hoje? olha, a água o município colocou era obrigação da Cajepa mas a Cajepa disse não ter condição teria que fazer uma licitação mandar isso para o governo do estado não sabia se chegava em um mês em três meses em seis meses e eu coloquei com recurso do próprio município e lá estive domingo à noite lá quero agradecer aquele povo lá que está cuidando direitinho para chegar lá já muita gente reformaram as casas fizeram calçada e está bonito o ano que vem eu vou calçar vou pavimentar aquilo lá e muita gente sobraram muito terreno e o povo foi pedindo e a gente foi dando já tem gente com casa para colocar já a coberta mais de 60 terrenos o pessoal já estão lá construindo cortando sapato está uma coisa bonita e agora vai chegar mais 50 casas lá para ser construído naquela localidade lá e está povoando catingueira o povo alegre foi um povo bom que foi para ali está todo mundo entusiasmado com as suas moradas quem pagava aluguel hoje não está pagando mais e amanhã eu vou fazer já um grande serviço lá também estou desviando as águas do sangrador do açude que que vinha estrada fora acabando com a estrada a gente está mudando lá vou fazer um bom um belíssimo serviço lá colocando manilha para não ter mais aquela lama para o povo passar por ela e eu estou satisfeito estou em paz com a minha consciência Edvan suas considerações finais agradecer a você Tardelli ao Catingueira Online lhe desejar muita sorte você tem sido um homem feliz porque eu estava em Brasília quando eu cheguei no gabinete de Uérito para o acesso ao Catingueira Online cheguei de Vitalzinho o senador Vitalzinho pelo acesso ao Catingueira Online no Dicício de Lucena Catingueira Online então você está dentro desse povo grandes sites aí que estão sendo sempre acessados e o seu está no meio então aqui no Vale o seu e o Paterson Online aqui também são os mais acessados então desejar tudo de bom para você agradecer o espaço agradecer ao povo de Catingueira aos meus amigos todos os lugares sei que eu tenho grandes amigos aqui na cidade de Patos e que João Pessoa Campina Grande e que torce pelo meu sucesso lá na administração de Catingueira tem visitado Catingueira tem visto como Catingueira melhorou e isso é bom então Brasília as famílias de tudo que tem no Catingueira Goiânia minha família de Goiânia Rio de Janeiro tem um amigo Gregório lá mora em Copacabana qualquer coisa que está no Catingueira ele liga para mim ah prefeito eu estou aqui vendo você eu estou aqui vendo a Catingueira eu estou aqui vendo isso então isso é muito bom então hoje é só de agradecimento a todos é que que nos ajudam e nos dão força para que a gente continue com esse trabalho com essa dedicação ao município para que possamos fazer uma Catingueira melhor agradecer a Deus primeiramente porque sem Deus não há sucesso na vida de ninguém então um abraço a todos e até o próximo que a Catingueira melhor não há sucesso